Nesse caso, meu nome é Alexandre Midão, sou professor aqui da faculdade, trabalho também com o Eduardo aqui em Petrópolis, ajudando ele nas cirurgias. Esse é um paciente que a gente teve no Hospital Sítio Carneiro, pode passar ao próximo. Essa é uma imagem do hospital, a maioria de vocês provavelmente não conhece, que hoje é o hospital escola da faculdade de medicina, de onde eu faço parte na disciplina de cirurgia geral, atuando basicamente como cirurgião vascular. Pode passar ao próximo. Essa é a entrada do nosso hospital, essa ala aqui é a ala onde ficam os nossos doentes, os doentes cirúrgicos. Pode passar ao próximo. Uma outra visão, a nossa ala fica aqui, a entrada do hospital, a ala clínica, para trás temos outras áreas. É um hospital que a gente procura fazer o máximo de cirurgia vascular, mas a gente tem uma série de limitações. A gente não consegue fazer cirurgia de aorta, cirurgia de carota, a gente fica limitado aos bypasses infrenguinais. Não tem nenhuma possibilidade de cirurgia endovascular lá. Mas a gente começou uma coisa que não existia até então na cidade, que é a cirurgia no SUS, que é o único hospital público da cidade, que atende, totalmente público da cidade, que atende a população. Esse rapaz nos procurou, com 13 anos, uma história de um caroço na perna. Há aproximadamente um ano, ele notou o surgimento de uma tumoração associada a uma dor leve e esporádica no terço médio da face interna da coxa direita, que veio crescendo progressivamente. O próximo. Pode passar? Realizou então essa massa, adiantando, é uma massa que no exame se mostrava uma massa pulsátil. Pedimos um ecodoppler, o primeiro não evidencionada. Pedimos para repetir esse ecodoppler, um ecodoppler tão feito para a doutora Carmen, que mostrou uma comunicação entre a artéria femoral e a vessa fena magna. Como havia uma massa pulsátil, evidente, na coxa, nós pedimos para complementar esse estudo com uma arteriografia. Pode passar ao próximo. Essa arteriografia então mostrava ramos da femoral superficial, que drenavam para essa imagem que a gente imaginou ser, possivelmente, uma má formação, e uma angioma, que drenavam para ver essa fena interna. E aí surgiram algumas dúvidas, até questionadas pela família, de o que fazer, como tratar. Bom, tratamento convencional seria de nós operarmos e ligarmos os ramos que nutrem essa estrutura. E a família questionou muito sobre outras possibilidades de tratamento. Como a gente, no momento, não tinha possibilidade de tratar nem isso no hospital, estava sem material, esse paciente foi para o Sousa Guiar, após o contato com o Rossi, e foi operado lá. Pode passar ao próximo. O tratamento, então, foi uma exploração cirúrgica com a ligadura dos ramos mediais da artéria femoral superficial. Foi feita uma arteriografia de controle, perooperatória, que identificou mais dois ramos que saíam da face lateral da artéria, que também foram ligados e não evidenciamos mais nenhum ramo numa nova arteriografia. O caso foi, então, encerrado. A massa regrediu completamente de tamanho. Não se percebe mais hoje na perna dele essa massa pulsátil. Pode passar ao próximo. A gente não vê mais, era uma massa bem evidente, foi mais ou menos nessa topografia. Ela não foi explorada durante a cirurgia, porque o acesso a femoral, ela não se encontrava próxima, como durante o ato cirúrgico com a ligadura, ela tinha diminuído de tamanho e desaparecido. Nós não continuamos a dissecção e ela não foi excisada. Então, esse caso foi trazido aqui justamente por uma discussão, até para pessoas que não tenham muita experiência no vascular, de quais seriam outras possibilidades terapêuticas que a gente poderia ter para essa criança. Já que é um rapaz, ainda em fase de crescimento, com uma comunicação, provavelmente por uma formação, que drenava para o sistema venoso, por uma via de grande calibre do sistema venoso. O que nós poderíamos fazer para oferecer a ele uma outra opção de tratamento, que não uma incisão grande na perna, que o preocupava, ele estava preocupado com isso, de ser operado, de ter uma incisão na perna, como ele ficaria, trouxe grande estresse para ele, inicialmente, para a família também. Já veríamos como poderíamos tratar isso de outra forma. Pode passar ao próximo, já que o Eduardo cantou o hino, encerrei com uma imagem lá de Brasília, para a gente lembrar até das eleições que vêm aí, em quem a gente vai votar. Obrigado. Obrigado.